Seus olhos merecem o que há de melhor. Nas óticas Solbert você encontra qualidade e variedade. Na compra de sua lente, qualquer armação da loja é grátis. É isso mesmo, grátis qualquer armação da loja. Cobrimos qualquer oferta e você ainda pode pagar em 10 vezes iguais. Venha em nossa loja e agende o seu exame. Rua das Acácias, número 1, âncora, próximo à UPA. Óticas Solbert, o seu estilo de óculos. Rua das Acácias.